Olá pessoal, a pedido dos nossos alunos, nesta aula eu vou falar dos blocos de contatos para contatores, porém são os blocos de contatos temporizados, ou também conhecidos como temporizadores pneumáticos nos meios práticos. Então, segura aí, eu vou rodar a vinheta e em alguns minutos a gente mostra para você o bloco de contato temporizado. Aqui nós temos um temporizador totalmente mecânico, é um temporizador conhecido nos meios práticos como o temporizador pneumático, que na verdade ele é um temporizador mecânico, onde ele vai trabalhar junto com o contator. Esse dispositivo aqui, ele não é energizado eletronicamente, para que ele funcione em função de uma energização a partir de um circuito eletrônico, mas sim de uma condição mecânica. Ao acoplar esse dispositivo no contator, você vai ter uma junção a partir dos encaixes no botão frontal do contator. É claro que cada dispositivo desse tipo aqui deve ser colocado em um contator em que seu modelo corresponda às suas posições de encaixe. Esse temporizador, ele funciona a partir de um retardo, não a movimentação de uma mola, e esse retardo e essa pressão, ela vai ser dada no ajuste desse dispositivo aqui, desse botão que tem na interface dele, na verdade é uma manopla, uma manopla girante, onde você vai movimentar e vai ajustar a pressão, e essa pressão desse dispositivo vai determinar quanto tempo os contatos vão levar para mudar seu status, fechar e abrir. Então aqui a gente tem o ladro 03 da Schneider, é um off delay, em que sua escala de ajuste de tempo vai de 0,1 a 3 segundos, você pode ajustar aqui facilmente girando esse botão aqui, e posicionando na área correspondente ao tempo que você quer que ele faça o acionamento dos contatos, ou comute o estado dos contatos. Então, observe que aqui eu tenho um sinalzinho de menos, e aqui eu tenho um sinalzinho de mais, que indica mais tempo, menos tempo, para onde eu devo girar, para selecionar mais tempo, e menos tempo, para que esse cara controle o tempo de acionamento dos seus contatos. Aqui eu tenho uma setinha de posição, onde eu vou posicionar o tempo ajustado, para que esses contatos mudem seu status. No caso desse componente aqui, ele vai trabalhar em conjunto com o contator. À medida que o contator vai ser acionado, ele pode retardar o acionamento, não dos contatos auxiliares dos contatores, mas dos seus contatos auxiliares, em uma condição de off-delay ou on-delay, ou seja, tempo para abrir os contatos no desligamento, ou tempo para fechar os contatos no desligamento, ou tempo para abrir os contatos no ligamento, ou tempo para fechar os contatos ao ligar. Então, esse temporizador aqui, ele é um temporizador eletromecânico. Ele não precisa da energização, porque ele funciona a partir de uma junção lá com o contator, e mecanicamente, quando acontecer o movimento do botão posterior do contator, lá na área de encaixe, você vai ter esse cara aqui, movimentando seus contatos, mas de forma controlada em função do tempo ajustado aqui na sua interface. Esse temporizador observe aqui a representação numérica dos seus contatos, 57, 58, normal aberto, e o 65, e o 66, normal cerrado, normal fechado. Segue o mesmo conceito do relato de sobrecarga, ou seja, no que diz respeito à numeração dos contatos. Esse, especificamente, tem aqui as entradas para os condutores. É um dispositivo que você conecta os condutores a partir de pressão. Ele não tem parafusos para conexão. É uma particularidade desse equipamento em si, dessa marca em si. Mas, no geral, as suas simbologias, e as representações numéricas dos seus contatos, seguem a norma padrão. Então, todo temporizador desse tipo aqui, vai utilizar o mesmo conceito de iluminação dos contatos. Então, final 5 e 6, normal fechado, e final 7 e 8, normal aberto, assim como é nos relés de sobrecarga.